e aí pessoal bom dia esse aqui é o meu grupo de WhatsApp observador numismático e aqui eu posto meus vídeos né como vocês estão vendo eu vou mostrar aqui uma coisa é eu não vou mostrar o que o pessoal faz aqui porque eu não quero expor ninguém né eu vou mostrar o meu então eu coloco nas regras do grupo que eu posso que a pessoa pode postar um vídeo no canal dela se ela tiver um canal eu vou mostrar aqui nas regras do grupo mas antes eu quero ensinar ensinar uma coisa as pessoas perguntam como é que eu vendo minha moeda por exemplo você pode vir vender aqui às vezes eu tenho até medo de mostrar o grupo porque depois a pessoa fica aqui fazendo coisa que não deve fazer perguntando o valor de moeda começando a mostrar moeda e fazer pergunta assim sabe né você tem um lugar para quem já sabe o que fazer mas eu não sei eu vou explicar já por exemplo aqui eu publiquei essas moedas aqui olha aqui como é que eu vou puxar esse aqui para o lado para ver se dá para puxar agora agora não vai mas tá tá aí ó é aqui eu botei ó vendo e aqui tá o tipo de moeda tá vendo é 10 centavos 1994 regresso invertido eu falo o que que ela é tá vendo ela é reversa invertido 10 centavos reversa invertido com batida dupla no Brasil tá lá batida dupla no Brasil bem grandão então ali se você quiser ver é só dar um clique em cima fica enorme para olhar tá vendo ali então 200 reais mais frete interessados no PV no privado para conversar você clica lá no númerozinho da pessoa e conversa com ela não conversa no grupo no grupo não e dá um rolo cara posta um negócio quando ele vai olhar como é que tá a postagem dele já tem um monte de conversa quem entra no WhatsApp naquela hora vai ter que procurar alguma coisa interessante fica ruim a pessoa quer abrir deu pirilhinho lá ele vai olhar opa tem uma postagem não é o pessoal batendo papo dali a pouco ele não vai mais olhar no WhatsApp porque esse WhatsApp aqui é xarope o pessoal fica conversando no WhatsApp e não é não é para conversar no WhatsApp certo então vamos puxar para cá de novo que eu não quero que apareça o nome das pessoas então fechar aqui né e assim tá eu tenho outras fotos aqui né eu coloquei na foto eu tenho o programa que eu pego corta moeda boto no fundo boto escrevo por cima tá vendo aqui é uma pau cem reais de baixo né bonita tem mais né ó tem a outra 25 centavos é é reverso horizontal direita e tem essa aqui que é verso invertida com data vazada aqui não aparece muito mas se você pegar moeda você vai ver bem é porque o reflexo do próprio celular fazer com a minha amarela ó 10 centavos você vai você põe na foto ah mas eu não tenho esse programa para fazer isso aí ah então tá bom eu vou mostrar uma coisa para vocês eu vou lá no meu coisinha aqui eu vou puxar uma aqui vou mostrar como é que faz você pega entra no whatsapp arrasta a foto e bota lá certo aí tá essa aqui é uma moeda de vinte centavos de Getúlio Vargas ah tá peraí eu quero botar duas então vou tirar essa aqui vou pegar essa mais essa aqui vou puxar as duas aqui entrou no WhatsApp certo aí tá aqui ó batida dupla com boné e tal aí a outra foto dela que tá aqui aqui as duas né você faz plic 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 aqui ela vai mudando a foto é batida dupla também coisa e tal a data aí você escreve aqui ó moeda tal moeda tal e tal 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 né e vai embora aí escrevendo o que você quer e põe valor mil reais mais preto por exemplo é assim aí você dá um entra aqui lá vai ela não vou botar porque eu não vou colocar ela né ainda nem coloquei no YouTube eu tô fazendo vídeo dela estou esperando um amigo meu dar fazer avaliação para a gente lançar ela, eu vou vender essa moeda aí, então é assim, você coloca a informação aqui e posta, e pronto, é simples assim, não fica perguntando quanto é que vale, se quer perguntar, pergunta para mim no privado, ou algum amigo teu, e aí você já quando vir postar, você ou já coloca tudo na foto, e coloca, ou escreve embaixo aqui, e aperta ali, e lá foi a tua proposta no WhatsApp, no Facebook, lá no grupo do Facebook, mesma coisa, ou você põe uma foto já com tudo escrito, como eu mostrei antes, ou você põe a foto e faz o teu comentário e posta, beleza? E aí você conversa com as pessoas no privado, não se conversa ali, entendeu? A gente pensa bem que na postagem lá no Facebook, até que dá para comentar, porque cada uma tem a sua, né? Então vai embora, tranquilo, né? Esteja feliz, beleza? Mas é bom fazer o teu negócio no privado, sabe por quê? Porque daí ninguém fica sabendo quanto é que você vendeu, quanto é que deu, o Facebook não te bloqueia, porque você está ganhando dinheiro no Facebook, e assim por diante, beleza? Beleza? O que mais que eu vou mostrar? Ah, agora eu vou mostrar isso aqui, onde é que estão, onde é que estão, onde é que estão, isso aqui, regras do grupo, deixa eu puxar mais para o lado isso aqui, pegar bem as regras do grupo aqui, então, regras do grupo observador numismat, que serve tanto para o WhatsApp, quanto para o Face, regra, regra, 1. Nesse grupo, vocês podem postar rifas, leilões, e aí se informe como é que faz rifa, como é que faz leilão, tá? Para não dar confusão, e o nosso grupo não se responsabiliza por coisa mal feita, se eu ver que está sendo mal feito, eu aviso e tiro fora. Moedas e células, e observação, quando postarem, coloquem se é apenas exibição, porque você pode também botar uma coisa lá só para mostrar, mas aí, né? Ou venda, principalmente no caso de vendas, coloque boas fotos e o valor pretendido, produtos relacionados a numismática, então, você pode, tá? E aí você pode, pode postar, tá lá. Produtos relacionados a numismática, exemplo, álbuns, coin holders, que você tem para vender, tem estúdio para vender, e aí você coloca para vender, pode vender, não tem problema, não é a sua moeda, não. Pode postar um link por dia do seu canal no YouTube, referente a numismática, referente a numismática, não é ela botar moda, fazendo maquiagem, cortando cabelo, que não vai ser tirado do grupo na hora, certo? É, futebol político, ó, postar o recebimento de produto quando adquirido por esse grupo, você comprou algo ali, você mostra, ó, recebi e tal. Uma vez por semana, pode anunciar eventos numismáticos, tipo encontros ou feiras, certo? Você pode anunciar aqui. Conversas, então, no privado, não nos responsabilizamos por negócios feitos nesse grupo. Você fez um negócio mal feito, é problema seu, tá? Regras número 2. Não pode. Assuntos não relacionados a numismáticos, né? Falar de política, religião, ofender outras pessoas, reclamar de alguma coisa, não quero disso aí. Intrometer-se na venda de outro, ou interferir, ou fazer comentário depreciativo, né? Por exemplo, o cara bota uma moeda para vender por 100 reais, aí o outro, ah, eu tenho aqui por 50. Não, não faça isso. Espera, passar uma coisinha. Posso atuar lá. Moeda tanto por tanto. Não tem problema. Um tá vendendo por tanto, o outro tá por tanto. Problema dele. Enganar. Exemplo, se é réplica, deixe isso claro. Ó, moeda réplica, assim, 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 explica e posta. Pode vender com essa condição. Então, você pode vender uma réplica com essa condição. Deixa claro que é uma réplica. Certo? Bate-papo longo. É uma coisinha ou outra ali, beleza, mas assim, ó, faça ou não privado, por favor. O descumprimento dessas regras pode levar à exclusão do grupo. Beleza? É isso que eu queria falar, porque eu vou começar a vender moedas. Eu já comecei ali, né? E... Provavelmente mais pra frente, quando eu deixei entrar uma grana primeiro, eu vou comprar algumas também, né? Ou não, de internet é difícil eu comprar, tá? Só se eu conheço a pessoa e tal, e a gente fizer um negócio seguro. O que é negócio seguro? Quando você compra de uma forma que a pessoa só vai receber o dinheiro quando o produto for entregue. No entanto, o dinheiro já está disponível, já está depositado. Mas, por exemplo, eu compro pelo Mercado Livre, ou faço o negócio pelo Mercado Pago. Então, assim, ó, por exemplo, a pessoa comprou uma moeda minha, ela faz o depósito. Aí eu vou lá e mando o produto. Quando ela faz um depósito, ela tem um recibo que ela me depositou aquele dinheiro. Se ela não receber o produto, né, ela pode entrar na justiça, né? Ou exigir sem briga, né? Agora, se ela recebe, eu vou saber que recebeu, porque o correio vai dizer que ela recebeu, certo? Então, aí, se disser, ah, não recebi, daí, que abrir processo, alguma coisa, nós vamos lá para o correio, vamos ver e tal, e vai ter a assinaturinha e acabou, certo? Então, assim, é um negócio seguro. Você faz um negócio seguro, certo? Ou você tem um comprovante da pessoa, a pessoa, ah, eu tenho uma conta na Caixa, no Bradesco, no... Seja lá que banco que for, né? Você mandou um comprovante? Então, eu olho no aplicativo e já sei se está lá o dinheiro ou não, certo? Eu espero entrar na conta, porque, às vezes, é questão de segundos e já entra. E aí, o que que acontece? Imediatamente, eu já vou embalar o negócio e vou levar no correio, que é aqui pertinho. Certo? Então, é isso aí. Se tiver mais alguma pergunta, é só fazer que eu responda, valeu? Um abração e até mais. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.